E aí pessoal do YouTube, eu sou o DevTechNews e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar, dar informações, esclarecimento e trazer para vocês especificações do LG Optimus L7-2 P710. Vocês estão vendo aqui no meio o LG Optimus L7-2. Vocês estão vendo à direita o LG Optimus L3-2 e à esquerda o LG Optimus L5-2. Temos aí o LG Optimus L5-2, é o que eu vou falar hoje, é o que eu vou trazer as especificações hoje. É o que eu vou desenvolver com vocês. Esse LG está trazendo novidades muito boas. Atualmente a LG está trazendo novidades muito boas. Por quê? Porque ela está tentando conquistar os espaços. E o LG Optimus L3-2 mesmo, já vendido aqui no Brasil, ele está por R$ 500, você pode achar ele. E ele tem um Android 4.1 de Alibin, então é um processador razoável, uma qualidade muito boa e barato. Eu acredito que R$ 500, eu acredito que R$ 500 para um aparelho com Android 4.1. É muitas coisas. Mas hoje eu não vou falar do L3-2, vou falar do L7-2. Vamos lá. Ele é um aparelho razoável, como eu tinha falado. A bateria dele é de 2.460 mAh, é muito boa. Comparamos aí com um processador dual-core de 1 GHz, a bateria dele é esplêndida. Por que a bateria dele é tão boa assim? Pois, o Samsung Galaxy S3, eu vou tomar como exemplo esse grande aparelho, porque foi o mais vendido do mundo. Ele tem uma bateria de 2.100 mAh, tendo um processador quad-core e uma tela de 4.8 polegadas. Lembrando que o que consome mais bateria nos smartphones, são esse caso mesmo da tela e do processador. Este grande aparelho tem um quad-core de 1.4 GHz, possuindo 2.100 mAh de bateria. Aqui nós contamos com o dual-core, metade, além de 1 GHz, dual-core de 1 GHz, com uma bateria dessa. Então ele vai durar aí mais para um dia, um dia e meio. Se nós olharmos aqui, também o Android 4.1.2 de LBin, é um sistema operacional, não é o mais avançado, porque o mais avançado é o 4.2, e em breve já teremos o 5.0. Mas a LG está aí para trazer a atualização para esse aparelho. Eu acredito que ela vai vir. Aliás, eu acho que eu tenho certeza. Além de vir no processador um chip sem Cortex-A9. Então isso é uma coisa muito boa, porque ele tem um bom processamento gráfico também. Ele conta com o GSM no 2G de 850 a 1900. Um HSDPA de 900 a 2100 no 3G. Ele tem o SIM card, anunciado em fevereiro e será lançado em março. Ele tem 9.7mm, 118g, é bem leve ele. Ele tem uma tela IPS LCD capacitiva Toxic Queen, 16 milhões de cores. É uma tela razoável. A resolução da tela é de 480x800 pixels. A mesma resolução do Samsung Galaxy Grand. Ele tem uma tela de 4.3 polegadas e 217 pixels de densidade por polegada. Multi-touch até 10 toques por segundo. Ele tem o vibração MP3 Ragnos nos alertas, nos tipos de alerta. Ele tem aquela entrada 3.5 para o fone de ouvido, que é a entrada padrão. Ele suporta o microSD de até 32GB. Ele tem 4GB de memória interna, sendo que 3.100 está liberado para você, ou 2.9. Essa informação ainda não foi, pelo menos, divulgada que eu consegui achar. 768 MB de memória RAM. Ele não é uma quantidade muito boa, mas está aí uma memória RAM boa mesmo para colocar para ele. Seria 1GB de memória RAM. Mas 768, eu acredito que vai ser o suficiente. Não é recomendável você vir com um aparelho destes e usar, como é que eu digo, vários arquivos, várias coisas abertas ao mesmo tempo. Não é essa necessidade, é só você sair de 2, 3 aparelhos e tirar. Então, eu acredito que muita memória RAM também não seja tão necessária. Mas como se aumenta o processador, aumenta o Android, a capacidade gráfica, devemos ter uma boa memória RAM. Mas não nesse caso, porque o processador dual-core de 1 GHz Cortex A5 é meio simples. Temos também o GPRS. O EDGL dele é o Glass 12. Ele tem o Speed, que é a velocidade de download de HSDPA 7.2 Mbps e HSUPA 5.76 Mbps. Ele tem o Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi DLNA. Ele tem o Bluetooth 3.0, não é mais avançado, mas vai suplir sim as necessidades. Ele tem também uma câmera de 8 megapixels, que grava vídeos aí com a resolução de 13.264 x 2.448 pixels. Outfocus, Outfocus e LED Flash. Tem o Geotech. A câmera dele grava em FW VGA 30 flaps por segundo. Não é a câmera muito boa, não podemos falar muito. Mas ela está aí entre 480p, 680p. Não é uma câmera esplendida assim. E a câmera secundária, ele tem câmera frontal, grava vídeos em VGA. Como vocês podem ver aqui. O desenho do aparelho vai ser este, que está no meio, central. E ele tem aqui, vai ter aqui um botão de mais informações, o botão de home e o botão de voltar. Ele tem, como eu falei já, o processador. E ele tem um Qualcomm MSM 8.225 Snapdragon. Então, é um bom chipset e um bom processador gráfico. A GPU dele é um Adreno 203. Ele tem os sensores seguintes. Acelerômetro, proximidade e compasso. Em mensagens, ele tem o SMS, MMS, e-mail, plus-mail. E o Browse e o HTML. Poderia sim, ele já colocar o HTML5 Adobe Flash. Mas isso não foi possível, como vemos nas especificações do aparelho. Temos aí o A-GPS. Não temos o suporte para o GLONASS, que é o A-GPS russo de alta precisão. Mas temos o A-GPS. Poderíamos ter o GLONASS, mas, felizmente, não temos. Temos aí o emulador Java. E como eu já tinha falado, aquelas 2460 mAh de bateria. Ele tem o sistema operacional da Google, que é o Android 4.1.2 LBin. E é isso aí. Ele tem a presença do Google Now, o S-Voice, que são nativos deste Android. O Android que vem aqui, você vai... Se você compare ele com a da Samsung, com a da Motorola, sempre há uma diferença. Porque ele é personalizado pela LG. Você vai estar vendo aqui, que os apps, o botão da ROM é diferente. Ele é todo diferente. E os padrões. O LG Optimus L3-2, o LG Optimus L7-2 e o L5-2. Estarei mostrando para vocês todos eles. Vídeos bem legais. É só vocês visitarem aqui. Como vocês podem ver aí, os três aparelhos. Aí, como vocês veem. Aqui, vocês podem ver o L7, o L2, o L3. Uma evolução aí. E aqui, a nossa página mesmo que nós vimos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir ver até o final. Não deixe de dar o seu joinha. Se não gostou do vídeo, me diga por quê. Diga o que eu preciso melhorar. Não dê o dislike porque não gostou. Diga, porque eu tentarei melhorar. Se você não gostou, avalie. O mais importante é avaliar. Mas, deixe nos comentários a sua crítica positiva ou negativa. Favoritar o vídeo é de suma importância. É muito importante para divulgar o vídeo. Dar o joinha também é outra forma bem legal de divulgar. E se inscrever é uma forma de ficar atento ao canal e a tudo que ele está propondo. Eu tenho outro canal que ele está atualmente tendo 2.500 visualizações por dia. Estou muito feliz com isso. Ele está atingindo a marca de 5 inscritos por dia. Então, isso aí também é muito bom. A média, essa média que eu tirei. Então, é isso pessoal. Abraço e até a próxima.